Bom galera, no vídeo anterior aí, a esse que eu vou postar agora, eu fiz um vídeo aí que o meu amigo Reginaldo mandou uma lembrancinha pra mim né Só que eu não fiz abrindo, só fiz aí um comentário aí, uns comentários, algumas coisas e postei o vídeo Só que agora eu abri a caixa e já olhei, entendeu? Só que eu não abri as sacolas, as coisas Então achei interessante, eu quero mostrar, que eu vi por cima e já gostei, entendeu? Do presente que ele mandou Então eu vou mostrar aqui pra vocês de primeira mão, tá? Eu gostei bastante É o que eu falo, é a amizade entre nós que gostamos de aparelho de som, entendeu? De mini system, som automotivo, profissional, qualquer coisa Que saia som, entendeu? É a amizade que é bonito Então agora eu vou mostrar pra vocês, olha o que ele fez pra mim, tá? Ele mandou pra mim o presente Aí lembrou que tem um rapaz que mora aqui perto de mim, que gosta de som Aí mandou um pra ele também E mandou mais um presente pro outro amigo meu aqui também, que a gente conheceu no grupo aqui Então ele já mandou pra nós três o presente Tá? Isso que eu falo, ó, isso que é bonito, é a amizade Mas olha só que legal que ele mandou, tá? Eu já abri aqui, mas eu não abri tudo Mas eu vou mostrar aqui primeiro pra vocês, ó Ó, ó, ele mandou uma xícara, tá? Uma xícara Agora olha que legal, eu vi por cima, mas não abri, mas já deu pra ver Mas eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, tá? Deixa eu só aumentar um pouquinho o som do Zucs pra nós curtir o Zucs Dando propaganda Vai, vamos lá botar no... Vamos lá sentando Aí, ó Mas vamos lá, voltando aqui Olha só que legal, olha o que ele fez Isso aqui, olha, dá vontade de nem usar Guardar pra não estragar Olha que legal que ele fez Olha isso, olha isso Olha que show Ó, o Chico 99 O 9940, o 9950 Aqui o Chico 99 de novo E lá o Zucs no canto E o outro ali é o SH2000 Olha só que interessante aqui, ó Aqui, ó Ó, do canal dele, ó Olha que legal isso aqui, cara 12.100 inscritos Ou alguma coisa Reginaldo Fonseca Olha que show de bola Quem tá aqui no meu canal Dificilmente certo não vai conhecer ele Mas quem, se não conhecer Se inscreve lá, ó Eu tenho pouco inscrito, mas... Tá bom O importante é fazer Ó, Reginaldo Fonseca Se inscreve lá que ele tem um monte de aparelho de som lá Tá? Olha que legal Eu gostei um monte Muito obrigado, Reginaldo, pelo presente Agora olha aqui, olha só Mandou camisa também, ó Com as fotos Do YouTube, ó Olha que show, cara Deixa eu ajeitar aqui Deixa eu botar Ele mandou outras, tá? Eu vou abrir uma, mas ele mandou várias camisas daí Pra mim e pros meus amigos ali Que eu vou entregar Olha só Olha que show, cara Olha que show Gostei um monte desse presente Um monte mesmo, olha aí Olha que top que ficou Ah, show de bola Show de bola mesmo Olha aí Gostei um monte do presente Agradeço muito aí, Reginaldo, pelo presente Tá? Eu acho que os Os dois rapazes que eu vou mandar o presente pra eles também Eles vão gostar um monte dessa camisa, hein? Que é o O Bernardo E o Maninho Que ele conheceu aqui Tá? Eu acho que eles vão gostar bastante também dessa camisa Vão ficar faceiros Mas é isso aí, galera Eu espirrei aqui Mas é isso aí, ó Queria mostrar pra vocês o que a amizade faz Que é muito mais bonito do que tá brigando por causa de som Olha, olha isso aqui Vê se não é mais bonito que isso aqui do que tá brigando por causa de som Né? É bom, né? Não é bom? Então é isso aí, galera Vou deixar pra vocês o vídeo aí Tá? E de novo, muito obrigado, Reginaldo Tem mais aqui, ó Mais a camisa E mais outra aqui Tá? Então é isso aí Valeu, obrigado a todos aí E vamos ficando aí